Para Satuba, Polícia Federal prende mais, um suspeito em operação contra a quadrilha que atacou bancos, oito foram presos. Ataque a agências bancárias, foi registrado no dia 30 de agosto e deixou três mortos na cidade. Assista agora em Últimas Notícias. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira, 14, uma operação contra a quadrilha investigada por atacar agências bancárias de Arasatuba, São Paulo. O oitavo suspeito de participar do crime, que deixou três mortos na cidade, foi preso na ação. Ele foi localizado durante o cumprimento do mandado de prisão temporária na capital paulista, foi interrogado e encaminhado ao presídio, onde permaneceu à disposição da Justiça Federal. Segundo a PF, a primeira vara federal de Arasatuba também expediu 20 mandados de busca e apreensão. Com o apoio da Polícia Militar, foram cumpridos dois em Arasatuba, um Guarulhos, seis em São Paulo, oito em Campinas e três em Piracicaba, São Paulo. Segundo a Polícia Federal, as equipes trabalham na identificação e prisão dos integrantes da organização criminosa. Atualmente, oito pessoas envolvidas no roubo foram presas, além de outras três que foram identificadas, mas morreram após o crime. Criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no centro de Arasatuba, no início da madrugada do dia 30 de agosto. A ação durou duas horas, entre ataque às agências, tiroteio e fuga. Veja o resumo do crime. Veja mais notícias da região no G1 Rio Preto e Arasatuba. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja mais notícias. 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 Veja mais notícias.